E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Tombense que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 1º de abril, a partir das 4 horas da tarde no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Apesar da data, não é mentira. E o horário também é esse, tá? Uma quinta-feira, 4 horas da tarde. O Cruzeiro está em quinto lugar na tabela, com 7 pontos conquistados, e a Tombense está em sétimo lugar, com 1 ponto a menos. Isso significa que é um confronto direto, se a Tombense vencer, vai nos ultrapassar na classificação. Em caso de empate, tudo fica como está, mas provavelmente o Cruzeiro seguirá fora do G4. E se a gente vencer, tem uma chance muito grande de entrar no grupo de classificação pra semifinal, por quê? A gente iria a 10 pontos, a Caldense, que tem 8, joga contra o Atlético Mineiro, que atualmente é o líder e 100% de aproveitamento. Então, a chance da Caldense não vencer é muito grande, e se o Cruzeiro for a 10 pontos, poderá também ultrapassar o Atlético, que joga contra o Lanterna Coimbra, mas a chance do Atlético não ganhar esse jogo já é menor. Falando das prováveis escalações, e começando com o Cruzeiro dono da casa, o Felipe Conceição deve fazer algumas mudanças na equipe, mas como vocês estão vendo pelo campinho aqui, nada muito absurdo, tá? O provável 11 inicial tem o Fábio no gol, a zaga com o Manuel e Ramon. No lateral direito, Raul Cáceres. No lateral esquerdo, Alan Ruschel. No meio campo, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho. E mais à frente, o Bruno José pela direita, Felipe Augusto na esquerda e Rafael Sobbs no comando de frente. Vamos só explicar agora esse monte de jogador que eu botei de lado aqui. Eduardo Broc e Matheus Pereira foram expulsos no último jogo contra o América e estão fora da partida. Já o nosso glorioso Marcelo Martins, né, o antigo Marcelo Moreno, não deve ficar nem no banco nesse jogo, porque estava servindo a seleção boliviana. Esses jogadores que eu botei aqui em cima são as novidades entre os relacionados, segundo o Samuel Venâncio. O Ramon Rocha é lateral direito do time sub-20, ele veio recentemente do Palmeiras e deve ficar no banco como alternativa ao Raul Cáceres, tá? A primeira vez que ele é relacionado. A mesma coisa acontecendo com o Kaique, que é lateral esquerdo. Também serve ao nosso time sub-20 e também à seleção da categoria. Ele deve ficar no banco como alternativa ao Alan Ruschel, até porque a gente não tem o Matheus. E o Guilherme, né, o Gui Mendes, que há muito tempo não aparecia no time do Cruzeiro, está relacionado, ficará no banco de reservas nesse jogo, até porque o Marcelo Moreno não estará como opção. Então a gente vai ter o Sobs como titular, provavelmente o Thiago como o reserva imediato, né, e o Gui Mendes também uma opção de um atacante de mais movimentação. E os outros dois jogadores que eu botei aqui, o Jadson, que disputa a posição com o Matheus Barbosa, e o Ayrton, que deve ficar no banco perdendo espaço pro Bruno José. A principal dúvida que fica é se o Felipe Conceição vai insistir com essa formação de meio campo, né, com esse triângulo, com o Adriano mais recuado, o Matheus Barbosa fazendo o papel quase de um meia pela direita, ou se esse período de 10 dias de treinamento fez o nosso treinador testar alguma coisa diferente, né, por exemplo, dois volantes alinhados e o Marcinho com mais liberdade aqui na frente, ou até mesmo fixar o Matheus Barbosa e deixar o Adriano e o Marcinho como os meias, né, dando um pouco mais de liberdade pro Adriano. Essas são dúvidas que só serão respondidas realmente na hora que a bola rolar, e esse lado esquerdo com Alan Ruschel e Felipe Augusto dá um pouquinho de medo. Já o Tom Bense do técnico Bruno Pivete, e não é Pivete tipo moleque, não, tá, é Pivete final, é TTI. Provavelmente a equipe vai a campo com o goleiro Felipe Garcia, a zaga com Wesley e Matheus Lopes, lateral direito David e lateral esquerdo João Paulo. No meio campo Rodrigo como um primeiro volante, Marquinhos e Gemmers são como meio campistas um pouco mais avançados, o Keké na ponta direita, o Kaique na esquerda, e o Alípio no comando de ataque. O Tom Bense não vai ter o seu principal jogador, né, que é o central avante Rubens, que foi muito bem no último campeonato mineiro, ele tá vetado aí no departamento médico, e tem aqui algumas figurinhas carimbadas de outras temporadas, né, o goleiro Felipe, que lá atrás jogou no Santos, seleção brasileira de base, que mandou a frase clássica numa daquelas lives dos jogadores do Santos, né, o que você ganha por mês eu gasto com o meu cachorro. Essa frase foi direcionada por um torcedor que tava pegando no pé dele. O João Paulo, lateral esquerdo, acredito que voltará a ser titular, ele fez um ótimo campeonato mineiro no ano passado, bate muito bem na bola. Matheus Lopes é um zagueiro muito forte, experiente, bom jogador inclusive nas bolas aéreas ofensivas também. O Rodrigo tem passagens aí por Goiás, Palmeiras, é um bom volante aqui pra esse início de jogada. Gosto muito do futebol do Marquinhos, né, que é outro jogador remanescente do último campeonato mineiro. Um cara que eu acho inclusive que o Cruzeiro deveria observar, porque é um meio campista que joga nessa posição que a gente tem problemas. Marca bem, aparece bem no ataque, é um jogador criativo. O Keke enfrentou o Cruzeiro no ano passado jogando pelo Figueirense na Série B. Deu um trabalho desgraçado inclusive, é um atacante rápido, muito chato, difícil de ser marcado. E o Alípio, que deve ser o substituto do Rubens, não tem a mesma característica ali de um centroavante, um jogador alto, mas tem uma carreira interessante, tá? Ele passou pelas categorias de base aí do Rio Ave, de Portugal, do Real Madrid e do Benfica. Acabou não vingando como se esperava, rodou nos Emirados Árabes, no Chipre, na Grécia. E voltou pro futebol brasileiro em 2015, jogou no Luverdense, no Vitória, no Atlético Goianiense, Fortaleza, CRB. Passou também pelo Figueira e agora tá sendo opção aí pro Tombense. Pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Cruzeiro 3, Tombense 1. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Marcinho, Rafael Sobbs e Manuel, e a Tombense balançará as redes com o Keké. Só lembrando, o jogo é nessa quinta-feira, 4 horas da tarde, e vai ter transmissão apenas pelo Premier FC. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 6 horas, a gente entrar ao vivo aqui no canal, pra falar sobre a partida, dar nota pros atletas e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí pra dizer o que você espera do jogo, seu palpite de placar, como você armaria o nosso time, e mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho